Josino Ribeiro Neto opinou sobre os vazamentos revelados pelo site de notícias The Intercept que expôs conversas do ministro Sérgio Moro, quando juiz, durante a atuação na Lava Jato. O advogado considera que a materialidade dos fatos levantados pela operação não pode ser desprezado em detrimento das provas colhidas de forma ilegal, sem autorização da Justiça. Esses fatos lamentáveis têm que ser apreciados com muita cautela. Veja bem, primeiro a origem, a origem da matéria como foi conseguida, parece que por meios ilícitos, e uma pessoa muito ligada a alguém que sofre constrangimento da sua liberdade pessoal, de modo que já levanta dúvidas essa situação. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que existem muitas pessoas que estão comprometidas com essa grande novidade que o Brasil recebe e aplaude, que são as ações da Nova Jato, e que qualquer factóide eles procuram tirar proveito para diminuir as ações desses julgamentos e dessas condenações. Isso é natural. É um interesse que busca a todo custo diminuir e desprestigiar a ação da Nova Jato. Se houve uma conversa de um juiz com um promotor, com um procurador, com um advogado, eu acho que isso deve ter a repercussão dentro dos seus limites, isto é, administrativos. Porque, veja bem, o ministro Barroso disse uma verdade. Pouco importa que tenha havido a conversa. O que importa, o que existe mesmo, são os ilícitos, a corrupção praticada, e que não é uma conversa de um juiz com um promotor, com um advogado, com um procurador, que vai, na verdade, que tem o condão de tirar esta verdade, esta realidade e torná-la sem efeito. Não é bem por aí. Tanto que algumas condenações já foram confirmadas em sede de primeira, segunda e até terceira instância. O fato, o que deveria alguém provar, não, esse fulano aqui responde, foi preso, mas ele não praticou nenhum ilícito. Aí trouxesse essa verdade, sim, interessava. Mas só condenar uma conversa que, no máximo, deve ser apreciada a nível administrativo, de um juiz com um procurador, isso não leva a nada. Acho que o que eles querem mesmo é desestabilizar a Lava Jato, mas já é uma realidade acolhida pela comunidade brasileira, que aplaude. E foi, eu acho, que o que existe mais positivo de parte da justiça brasileira, tem sido, na verdade, essas ações da Lava Jato. E não é uma simples conversa de um juiz, com quem quer que seja, que vai, que deve diminuir as ações da Lava Jato, que existe, na verdade, muita corrupção e muitos fatos e muitos ilícitos ainda a serem apurados. A comunidade tem que prestigiar e aplaudir este trabalho da justiça brasileira, porque ele tem, na verdade, sido bastante positivo, restando aplaudido por toda a população brasileira.